Que gostoso! Começou agora o programa Vida e Saúde. Você tá aqui comigo, você vai aprender, você vai crescer em conhecimento. Tá preparado? Tá preparada? Eu espero que sim e na verdade eu oro pra que sim. Porque Deus tem um plano especial na vida de todos nós. E Ele se preocupa também com a nossa saúde, se preocupa com a nossa saúde física, mental e até a espiritual. No programa desse dia de hoje a gente vai falar sobre fertilização in vitro. Durante toda essa semana a gente falou sobre assuntos relacionados à fertilização. Teve ovário policístico, teve endometriose, teve hábitos que influenciam ou que atrapalham a fertilização e a fertilidade na verdade. E hoje o assunto é fertilização in vitro. Um assunto muito interessante, muito legal e muito atual. Temos ainda o quadro Vida e Saúde em Revista e é aqui que você vai ter também um quadro todo especial sobre saúde espiritual. Tem receita, tem bate-papo, tem muita coisa boa acontecendo, mas nada disso tem valor se você não responder, se você não reagir, se você não falar com a gente. Aliás, esse assunto dessa semana é resposta da sua dúvida, dúvida de telespectador. Muitos mandaram querendo saber sobre como melhorar o processo da fertilização, da fertilidade. Vou me corrigir aqui que eu estou falando errado, da fertilidade. E a gente trouxe aqui duas especialistas que estão nos ajudando a esclarecer, a abrir os horizontes com relação à fertilidade. E eu quero convidá-las, vamos receber aqui agora a doutora Cláudia e a doutora Thalita. A doutora Cláudia é ginecologista, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Bem-vinda, doutora Thalita é psicóloga, bem-vinda mais uma vez. Eu tenho certeza que muita gente já mudou, começou a semana diferente, já está terminando com a cabeça diferente com relação a esse assunto da fertilidade. Mas a gente sabe que não é um assunto que se resolve assim, decidi, vou resolver. Não, leva um tempo, a gente precisa realmente trabalhar a cabeça, não só a nossa, mas do parceiro, da família, de quem está em volta. E às vezes a situação precisa partir para um plano B, ou um C até, não é? A fertilização in vitro, como é que funciona? Como é que é a técnica, doutora? Bom, a fertilização é assim, que bom que a medicina está avançando cada vez mais e ela veio para realmente remodelar e solucionar alguns problemas graves, principalmente em relação à fertilidade. Então, pacientes com endometriose ou pacientes que não conseguiam engravidar de forma alguma, quando procuram um médico que trabalha na área de reprodução assistida, então tem solução. Nós podemos dizer assim, que muitas mulheres conseguiram ser mães, conseguiram ser pais, através deste método. Então, assim, é um método caro, tem clínicas muito especializadas hoje no Brasil, em vários locais, ótimos profissionais. Então, é importante que o homem e a mulher, que eles decidam, que eles conversem a respeito dessa possibilidade de fazer, é um método caro, então tem que ter envolvimento. Existem riscos? Tem, tem riscos. Principalmente porque a mulher, ela vai tomar hormônios para motivar o seu ovário a produzir vários óvulos. E provavelmente tem efeito colateral. Pode ter efeito colateral, com certeza, o corpo da mulher pode ficar alterado também. Depois vai haver a captação destes óvulos, eles pegam o espermatozoide também do homem, e aí eles colocam o óvulo no sêmen do marido, e depois, quando ocorre a fecundação, eles pegam e colocam lá dentro do útero da mulher. É uma coisa assim, é maravilhosa a maneira como a medicina conseguiu chegar num ponto onde ela consegue fazer isso. Criar toda essa atmosfera para que a coisa funcione. Para que realmente funcione e hoje em dia muitos bebês já foram, temos já uma quantidade muito grande de famílias que foram realmente agraciadas com este privilégio de poder, da mulher poder gerar um filho e do próprio marido. As chances de gêmeos são maiores também, não são? Sim, gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, porque no momento que o médico implanta estes óvulos, é uma quantidade, ele sempre implanta mais de um. Porque neste processo, alguns podem dar errado, então eles sempre implantam quatro ou cinco embriões para ver qual que realmente vai poder continuar neste processo todo. Então, por isso que nós fazemos uma hiperestimulação ovariana. Então, tu me falaste a respeito dos efeitos colaterais ou alguma coisa, pode acontecer a síndrome da hiperestimulação ovariana. Agora, mesmo com todo o investimento, mesmo com todo a pesquisa, o estudo, o mapeamento que vai ser feito antes dessa fertilização, existe a possibilidade de fracassar. De dar errado. Então, por isso que é importante... Porque tem gente que acaba fazendo até mais de uma vez. Mais de uma vez. Por isso que é importante, essas equipes que trabalham com fertilização assistida, tem sempre um psicólogo fazendo parte da equipe, porque o casal deve ser avaliado. Porque eles investem muito, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Porque eles já estão... Em geral, é um casal sofrido. É um casal que já teve o problema, ou é dele, ou é dela. Então, não querido, dessa vez nós vamos conseguir. Eu tenho pacientes que já tentaram três vezes, deu errado. Já é muito expectativa. E uma expectativa muito grande. Então, nós precisamos deste apoio emocional para poder o casal continuar pensando nesta área. Doutora Thalita, como ser otimista e ainda manter o pé no chão? Eu acho que a esperança não pode morrer. Mas um casal que, às vezes, passa por várias tentativas, ele fica realmente muito fragilizado. Às vezes, é um casal que já está vivendo um luto mesmo, né? Da impossibilidade dessa gestação acontecer. Quando a gente fala de luto, uma psiquiatra bem famosa, já falecida, a Elisabeth Klober-Rosa, ela fala pelo menos de cinco etapas. A primeira etapa é a da negação, quando você acha que, não, não é possível que isso não vai acontecer comigo. Não, não é possível que eu não vou ter filho, né? Depois você tem a etapa da raiva. Então, você fica se questionando, por que isso foi acontecer comigo? E você até sente raiva de ver, por exemplo, famílias que, às vezes, nem queriam tão facilmente. Conseguem engravidar, às vezes, numa condição financeira muito precária, nem queriam. E eu, que quero tanto, não consigo, né? Depois você tem a etapa da barganha, que geralmente é feita com Deus, né? Ai, Deus, se você me der um filho, então eu isso, aquilo, aquilo outro, né? Você é uma boa mãe, você é a melhor mãe do mundo, etc e tal. Aí a pessoa já começa pra um estágio onde ela vai abrindo mão do controle. Seria mais a depressão. Então, ela realmente se depara com algumas impossibilidades humanas e, às vezes, é a impossibilidade de não poder gerar. E aí ela sente, realmente, tristeza, experimenta amargura. É um momento muito delicado. E, por fim, vem a fase da aceitação, quando você consegue ressignificar aquilo e até partir pra um plano C, que seria, por exemplo, uma adoção. Eu queria, ainda com relação a esse assunto, é possível preparar emocionalmente uma pessoa? Como que é feito esse preparo? Você coloca a pessoa diante da possibilidade de realmente não funcionar, um tratamento de choque, por exemplo? Como que é feito esse preparo? Olha, a pessoa sempre precisa saber que ela tem que abrir mão do controle. O que a gente tem, na verdade, é a ilusão de ter o controle. Eu tenho a ilusão de, se eu vou a um bom médico, se eu tenho recursos, eu posso tudo. E, na verdade, não é bem assim que acontece. Às vezes, você não vai poder algumas coisas. E, em vários âmbitos da vida, a questão é você realmente não colocar a dependência da sua felicidade com aquilo ali. Às vezes, você vai ter que reformular o projeto, vai ter que reformular o sonho. Não é coisa fácil trocar de sonho, mas é possível. E eu acho que, assim, tão logo chegue uma criança, seja por adoção, enfim, ninguém se lembra mais disso. Os fantasmas vão embora. Porque é uma alegria, né? Eu acho que sim. E tem casais que, às vezes, não vão realmente ter e não vão optar pela adoção, também tem essa escolha. Vão fazer, vão desenvolver outros propósitos na vida. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto daqui a pouquinho, porque agora a gente vai acompanhar uma reportagem que a Carolina Oliveira fez pra gente sobre métodos contraceptivos. Carol, com você agora. Você acha que pílula anticoncepcional é tudo igual? Existem diversas marcas nas farmácias, mas você sabe qual a pílula ideal pra você? O anticoncepcional, ele inibe os ovários pra não haver ovulação. E tem várias funções, né? Além da anticoncepção, né? Porque não tendo ovulação, a mulher não vai engravidar. Ela tem a função também de diminuir a menstruação, né? Que melhora as anemias. Essa menina, por exemplo, que tem muita anemia, ela usa o anticoncepcional pra menstruar menos, porque às vezes o natural dela é menstruar bastante. Então, ela inibe, basicamente, inibir o ovário. Os anticoncepcionais são produzidos basicamente por estrogênio e progesterona, as chamadas pílulas combinadas. Existem também as pílulas compostas somente por um hormônio, a progesterona. Pra quem é indicada, então, doutora, a pílula que contém somente um hormônio? Pra mulher que amamenta, por exemplo, até os seis meses de amamentação, o ideal é usar só com a progesterona, só um tipo de hormônio. Pessoa que não quer menstruar, por exemplo, tem mulher que não quer menstruar, mas nem sempre a que tem um hormônio só deixa de menstruar. Tem que entender bem isso, porque ela não tem essa promessa de não menstruar. Ela pode menstruar irregular, algumas vezes não tem um critério, depende da mulher. O que corta o efeito da pílula anticoncepcional? Tem algum outro medicamento que talvez inibe essa função da pílula? Antibióticos, que tem as classes, e os anticonlucidantes. Como a pílula pode influenciar na fertilidade ou na infertilidade feminina? Tem alguma relação entre essas duas coisas? Não tem esse critério. Pode usar um ano, pode usar dez anos, que é a mesma coisa. Por quê? Depois que usou o anticoncepcional, até seis meses depois ela volta a ovular. Tem mulher que parou o anticoncepcional, no outro mês ela já ovula, então isso é mito. Ela pode ter adquirido com os anos algum outro problema de saúde, algum problema intrauterino, que possa não estar deixando engravidar, mas não pela pílula sozinha. Outra coisa que eu acho que é bom a gente colocar é obesidade. A mulher fala que toma pílula e engorda. A pílula pode dar uma retenção de líquido. Líquido. Até dois quilos a mulher até pode ganhar em um ano de uso. Mas se ela começa a tomar pílula um mês depois, já está com cinco quilos a mais, com certeza ela tem que pesquisar melhor. Ela não, o profissional, porque ela deve ter outros problemas. Mesmo tirando algumas dúvidas, é muito importante que toda mulher faça uma visita ao ginecologista com frequência. Só ele pode indicar a melhor pílula e dizer como o seu corpo está reagindo a ela. Não se deve nunca ir na farmácia e comprar. Tem que sempre passar pela avaliação. Porque o ginecologista vai olhar a paciente no todo. Ele vai ver para cada uma o que é importante. Qual pílula é mais importante. E também pelo perfil dela, o que ela está querendo com a pílula. Porque muitas meninas tomam para melhorar a pele, para menstruar menos quantidade. Então a gente tem que estudar o perfil de cada uma. E outra coisa, o ginecologista vai reavaliar também. Vai começar a tomar pílula, a paciente volta, vai falar o que está sentindo. Ele pode até mudar o tipo de pílula, adequar melhor. Então não é para pegar a pílula também e não voltar mais. Pelo menos cada um tem uma conduta. A minha é essa. Eu peço para voltar com três meses de uso para eu ver como é que está indo. Para a própria paciente colocando. Tem também o problema de esquecimento, que elas esquecem muito. Então o início para ensinar melhor como é o uso. Tomar sempre no mesmo período. O período da noite é um período bom para se tomar pílula. Quando tem o esquecimento, para já tomar uma no outro dia. Mas depende do período da pílula. Tem que tomar cuidado. Se for no primeiro, na primeira semana de pílula o risco é maior. Tem que usar sempre um preservativo junto para não ter o risco de engravidar. Então sempre que esquecer, vai tomar duas no outro dia, deve-se usar o preservativo. Existe preservativo. Existe preservativo também feminino, que a maioria das mulheres não conhece. Que tem nas unidades de saúde, é de graça. A maioria das unidades tem. Tem que treinar o uso, mas é muito bom. E dentro dos anticoncepcionais, agora voltando. Existe os injetáveis, que tem um hormônio só e tem os dois hormônios, que são muito bons também. Tem um que é uma argolinha, que é colocado dentro da vagina, que a maioria das pacientes também não conhece. Mas é um anticoncepcional também muito bom. E o adesivo. Então tem esses outros tipos que, às vezes, ela sabendo, pergunta, né? Muito bem. Agora, voltando aqui ao assunto da fertilização in vitro. Às vezes, o fracasso dessas tentativas podem gerar muitas crises no casamento. E aí eu direciono novamente para a doutora Thalita. Tem aquela velha frase, né? Olha, de repente se você casar com outra pessoa, ela vai poder te dar um filho, você vai realizar o sonho. E outras possibilidades que podem passar pela mente de uma pessoa que realmente está se sentindo abatida pelo cansaço e até vencida por essas tentativas. Como que a gente lida com essas crises? Eu acho que em algumas situações a gente precisa de uma ajuda profissional mesmo. De alguém que caminhe com você, que te decola, que se abra um espaço para você poder falar daqui. Porque, às vezes, você na família, ninguém aguenta nem mais te ouvir. As pessoas, às vezes, não são um acolhimento adequado. Você se sente muito mais fragilizado com o que as pessoas te falam. Então, às vezes, você precisa realmente buscar. Nessa procura, às vezes, o casal se perde um do outro. Porque é importante o projeto do filho, mas, sobretudo, é importante com quem eu realizo esse projeto. Com certeza. Então, eles precisam, às vezes, voltar realmente o olhar um para o outro. E o profissional, ele está de fora, ele pode até se envolver de uma maneira assim, ele tem uma empatia pelo paciente. Mas, ele está de fora, ele consegue ver muito diferente da família toda que está envolvida, do marido, dos outros filhos. Realmente, o profissional, ele tem um papel fundamental nessas crises. Sim, porque ele vai mediar. Às vezes, a ideia da catástrofe, né? Quer dizer, não tem jeito, nossa vida está acabada diante desse acontecimento, diante dessa impossibilidade. E ele vai, na verdade, abrir um leque, onde ele vai dizer, não, olha, você não tem essa opção, mas você tem essa, 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 essa. E a gente precisa, para ter saúde emocional, aprender a se frustrar também. Não existe uma vida sem frustração. Não é saudável. Quer dizer, você vai fazer o luto daquela perda, daquela impossibilidade, mas você vai ter outras alegrias na vida, vai ressignificar. E agora, eu vou trazer à tona aqui um assunto, acho que dá tempo, né? De um assunto que, 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 que a gente não falou a semana inteira. A possibilidade de uma adoção. Aí, vai pensar no plano C, D, o que para muitas pessoas é um plano A, né? Tem gente que já casa com a expectativa de adoção, mas, para algumas pessoas, essa é uma decisão muito difícil. E, a, queria saber quais são os preparativos para essa gestação emocional, porque tu leva, o nosso processo aqui judicial é um pouco longo, então dá tempo da pessoa realmente, é, idealizar e sonhar de uma maneira diferente. É, com certeza. A doutora Cláudia fala da, da gestação do, do filho que vem, como é que você falou aqui no programa de segunda-feira, o filho que vem do coração, né? O filho que vem do coração. Eu acho muito importante isso, porque, é, a mulher não, ela não precisa gerar do seu luto para ser realmente mãe. Porque eu acho que a, a, a mulher, ela já, é um instinto que Deus deu pra gente. Então, a mulher é mãe quando ela cuida de alguém. Então, é, é, eu tenho uma amiga minha que, meu, que fala muito bem a respeito disso, que, na verdade, é que toda mulher é mãe. Ela, quando ela é pequenininha, ela é mãe da boneca. É verdade. Depois ela cresce, depois, quando a gente casa, a gente é mãe do marido. É verdade. Em alguns momentos. E depois, só em alguns momentos, só em alguns momentos. Mas, depois, o tempo vai passando e nós seremos mães da nossa própria mãe, os idosos. Então, Deus coloca tantas pessoas no nosso caminho. Então, eu acho que é importante, eu gostaria de falar agora para aquelas mulheres que não conseguiram gerar uma criança, que o ser mãe é doação. Então, isso Deus deu pra cada uma de nós, mulheres. Mas, a, a decisão da adoção, pra quem, de repente, queria muito um filho do útero, não é uma decisão fácil também, doutora? Não, não é fácil. Eu acho assim, é, embora a gente possa dizer isso, às vezes, pras mulheres, olha, você vai cuidar do marido, vai cuidar da mãe, vai, mas, às vezes, não é isso. E, às vezes, tem gente que fala assim, eu já tenho um filho adotivo, mas também não é isso. Eu queria ter um filho da minha barriga. E, isso também precisa ser feito, trabalhar, ser trabalhado isso aí. E, eu discordo um pouquinho da Cláudia, quando ela fala assim, a gente já tem esse instinto materno naturalmente. Eu acho que não. Eu acho que isso é um desejo, porque, se a gente tivesse esse instinto tão naturalmente, a gente não teria as crianças abandonadas, porque foram mulheres que, biologicamente, puderam conceber e abriram mão aí desse privilégio, né? Então, eu acho que você escolhe, eu acho que todos os filhos são adotados, sejam filhos biológicos, sejam filhos que não vieram da sua barriga. Por quê? Porque, a partir do momento que você escolhe estar presente e acompanhar a vida daquela criança, você está adotando. E, para o filho biológico, você também precisa fazer essa adoção, precisa fazer essa decisão, né? Tá certo. Olha, gente, com certeza, esse é um assunto muito pessoal. A gente está aqui tentando ajudar você a mudar, de repente, o foco, ou a pensar diferente a respeito desse assunto que é importante para você, não minimizando o seu sofrimento, não minimizando as tentativas que talvez não deram certo, mas tentando abrir a sua cabeça com relação aos horizontes que também estão disponíveis e talvez você esteja ignorando. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem dúvidas de telespectadores sendo respondidas aqui. Então, sai daí que a gente já volta. Muito bem, Vida Saúde está de volta. Hoje a gente está falando sobre fertilização in vitro. E, olha, só um parênteses aqui. A gente está tratando hoje só de um método de fertilização, mas existem outras possibilidades. A Caroline Oliveira apresentou aqui, durante essa semana, uma matéria sobre outras possibilidades de fertilização que não seriam os meios naturais, né? Mas a gente está focando nessa hoje. É o seguinte, às vezes, doutora, nós não mencionamos aqui a possibilidade de outras formulações de famílias. Segundo os casamentos, por exemplo, com casais, com pessoas que já tenham filhos de relacionamentos prévios. Isso também pode dar uma mistura, uma bagunçada, assim, nas prioridades do casal. Eu tenho vários casos no consultório, bem igualzinho que tu falasse. Mulheres que já têm três filhos, fizeram laqueadura, três filhos já eram organizados e depois deu errado o casamento. E aí ela casou de novo. Só que depois ela vai casar com um homem solteiro, que nunca teve filhos. E ela já fez uma laqueadura há mais de dez anos. Então, entra naquele caso, como nós comentamos antes também, uma paciente que tem que investir para tentar ver se vai conseguir desfazer a laqueadura. Ou depois, se não puder mais. Doutora, ele quer muito ter um filho meu, ele é solteiro, é um homem maravilhoso, é o melhor homem que eu tive até hoje, é um bom pai para os meus filhos. Então, eu acho muito importante nós comentarmos em relação a isso, porque hoje em dia a sociedade está completamente mudada. Então, há muitas pessoas entrando no segundo ou no terceiro casamento. Então, antes de decidir, nós vamos casar, vamos ser uma nova família, conversar a respeito de filhos. Porque a mesma coisa, vamos para um outro lado. O homem já era casado antes, teve dois filhos e fez vasectomia. Agora ele casa com uma menina linda, maravilhosa, 25, 30 anos, solteira. E ele já fez muito tempo e ele não vai conseguir mais ter filhos. Então, eu acho que nem o homem e nem a mulher pode privar o seu companheiro de viver isso, de uma forma natural. Então, assim, conversa antes. Não, eu já tive os filhos que eu queria, então agora eu não quero mais. Eu acho injusto tu falar isso no teu segundo ou no terceiro relacionamento. Então, eu acho que para evitar problemas no casamento, vamos conversar isso. Principalmente quando um já teve filho ou o outro não teve. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. É muito importante. Antes de casar novamente. Não sei se você tem alguma contribuição para falar sobre isso. É isso mesmo, doutora? É isso aí. O combinado não sai caro, né? É que tem gente que muda de ideia também no meio do caminho. Porque às vezes o casal combinou e conversou muito com o outro namorado. Hoje em dia as pessoas conversam muito pouco sobre o que vai ser a sua vida. É muito aqui e agora. É muito aqui e agora. Às vezes traz coisas da família de origem que não queria e nunca pararam para pensar isso eu quero, isso eu não quero. Vai levando de qualquer jeito. Depois vai chegar a hora de realmente conversar e aí já está difícil. E aí tu não vai mudar de marido, não vai mudar de esposa. Agora eu queria conversar sobre uma coisa assim que talvez o casal ali ou a mulher que esteja tão envolvida assim no foco, na meta, quero ser mãe, quero ser mãe, quero ser mãe. Ela não percebe que às vezes os frutos de um outro relacionamento estão ali abandonados. Muitas vezes abandonados. Então a família às vezes fica abandonada, os outros filhos ficam abandonados só pelo projeto agora de ser mãe novamente ou de ser pai novamente. A família precisa de atenção, não é? Sim. Eu acho que independente se a família vai ter filhos ou não, os filhos que possivelmente possam já existir de uma segunda relação, tudo precisa ser incorporado e agrupado aí. Então não adianta também o marido ficar, tem muitos maridos que ficam mesmo abandonados porque a mulher fica neurótica, fica obsessiva, buscando às vezes um tratamento, enfim. E na verdade, quando ela chega às vezes até o final e às vezes até consegue engravidar, ela vê que o casamento já foi, já acabou. Não tem mais sentido aquele casal permanecer junto porque eles não têm mais nada em comum. Então às vezes a gente precisa ter cuidado para não se distanciar do companheiro. A última questão aqui que eu quero tratar e vocês duas podem contribuir, mas vou direcionar para a doutora Thalita. Às vezes um casal que, a gente falou aqui da endometriose, do ovário policístico e muitas dúvidas, talvez eu não tenha lido a sua aqui, mas a gente acabou escolhendo um ou outro nome para representar a sua. Muita gente escreveu aqui para a gente e disse o seguinte, faz 6, 7 anos que estou casado, não consigo engravidar, 16 anos, 17 anos, não consigo engravidar por ovário policístico, por endometriose ou por uma razão que ninguém conhece, uma razão desconhecida. O casal também corre o risco de se perder, de se friar nessa relação por falta, quem sabe, do ingrediente filho, que põe tudo de cabeça para baixo realmente. Como manter o relacionamento a despeito da decisão ou do fato de ter ou não ter filhos? Pois é, eu acho que quando você decide casar com alguém, o seu foco é aquela pessoa, porque mesmo que você tenha filho, filho não é companheiro de pai ou mãe. Para o resto da vida? Seu companheiro é o seu marido, é o seu cônjuge, é a sua esposa. O filho fica um tempo com você e vai embora, e que bom que vá, que cresça, que retome a vida dele. E às vezes a gente esquece isso, tem muitos casais que quando os filhos às vezes existiram e vão, por exemplo, para a faculdade, vão estudar fora, batem asas, acaba o casamento, porque eles na verdade não se reconhecem mais. Então acho que esse risco a gente precisa sempre estar alerta, né? Então olha, não pode isso, não pode aquilo, mas vai viajar com seu marido, vai curtir, vai namorar, vai fazer outras coisas que muita gente que não tem um marido ou uma esposa gostariam de fazer e você pode fazer. É verdade. Então vamos aproveitar. Muitas mulheres, principalmente no período da menopausa, que dá outro programa com certeza, só menopausa, síndrome do ninho vazio. Então assim, eu acho que a mulher, ela fica muito feliz quando ela é mãe. E eu sempre falo isso para os meus pacientes. O filho tem um lugar muito importante dentro do casamento, mas o filho veio depois. Primeiro veio o homem e a mulher, veio o casamento e nós fizemos um filho. O filho não pode ocupar o lugar mais importante dentro do casamento. É bem o que a doutora Talita falou, porque os filhos eles vêm e nós queremos que eles voem. Então vai sobrar o homem e a mulher. Então o amor que une o homem e a mulher é que tem que ser até o último dia, enquanto a gente ficar junto. Então vamos reavaliar. Eu queria falar agora para aquela mulher que está escutando o nosso programa, ou para aquele homem. Reavalie o teu casamento. Isso é que tem que ter o alicerce. E o filho será uma bênção, será uma cereja, será um presente que ele virá ou não. Vamos fazer a nossa parte, usar o que a medicina pode nos dar. Está disponível para poder resolver. Se infelizmente a medicina não pode resolver, fisicamente não tem, querido, continua amando a tua esposa, continua amando o teu marido. Tu não vai trocar de marido porque o teu marido não pode te dar um filho. Às vezes as pessoas pensam também que o filho vai salvar o casamento. E se esse filho não venha, então o casamento está falido mesmo. Na verdade o casamento já foi. Não é. Realmente é esse o pensamento. Não é o filho que vai salvar. Está certo. Gente, eu quero agradecer de coração a participação da doutora Cláudia e da doutora Talita, que realmente ajudaram a gente a abrir os horizontes e a pensar diferente com relação à fertilidade da mulher. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Agora a gente vai para o Vida e Saúde em Revista, um quadro muito interessante mostrando dicas da revista Vida e Saúde. Oi, Teru, tudo bem? Oi, Teru. Oi para você que acompanha esse programa incrível Vida e Saúde. Fevereiro chegou. Estamos aqui novamente, o Michelson e eu, para trazer novidades da revista Vida e Saúde. O programa de hoje está imperdível sobre a saúde da mulher, super importante. E a gente decidiu retomar algumas chamadas, algumas dicas da revista Vida e Saúde de janeiro, né? O assunto super importante que é a amamentação. Amamentação e alimentação. Como que nesse período, né, que escolhas a mulher deve fazer? Os alimentos têm realmente influência no leite? Michelson, fala um pouquinho para a gente sobre isso. A matéria amamentação e alimentação, mitos e verdades sobre a alimentação da mãe durante a amamentação, ela trata de mitos e verdades, como diz o título, né? E a gente aqui apontou vários deles, é uma matéria bem ao ponto, assim, com dicas práticas. Por exemplo, o que a mulher come pode afetar seu leite? Mito ou verdade? Você vai descobrir depois. A lactante precisa fazer reposição de cálcio? O que você acha, Agatha? Melhor deixar o pessoal ler, né? Deixa para o leitor acompanhar. Ou então, cerveja preta e canjica aumentam produção de leite? Você vê que são algumas ideias que vêm acompanhando, assim, as pessoas ao longo do tempo, né? E a gente resolveu, então, tratar do assunto para desmistificar ou reforçar um conceito que pode ser verdadeiro. Bom, você vê que está muito interessante esse tema, porque algumas coisas devem ser crendices, outras devem ser cientificamente provadas. Bom, está imperdível, realmente, essa leitura. Tem tudo a ver com o programa de hoje. Mas vamos trazer agora, né, a matéria de capa de fevereiro. É o mês que a gente está. Vamos atualizar o leitor. Realmente, existem algumas dúvidas sobre o que os pais comem, se tem influência sobre os filhos, sobre os netos. É uma questão só do exemplo? Ou, geneticamente, existe alguma coisa, Nichelson? Fala para a gente sobre isso. Existe, sim. E não só o que comem, né? Também a questão do estilo de vida, exercício físico, não é? As oito dicas que a gente costuma sempre dar na revista, não é? Que compõem, assim, um estilo de vida global, saudável. O que a gente trata na lição de fevereiro é um assunto, assim, bastante recente, não é? Pesquisas de pontos estão sendo feitas sobre esse tema da hipogenética. A gente sabe que, geneticamente, herdamos certas vantagens e desvantagens dos nossos pais, avós e assim por diante. Agora, será que os hábitos que eu adquiro em minha vida, durante a minha vida, podem também afetar a prole, né? A minha descendência, né? Pesquisas estão mostrando que, sim, aquilo que eu faço da minha vida vai afetar também meus filhos e meus netos também, quem sabe, não é? São mudanças que afetam a genética, mas a partir do momento que você decide mudar seu estilo de vida. Então, quem sabe os pais podem deixar um legado, um maior legado, seja um bom estilo de vida para os filhos? Cuidar da saúde não é uma questão só que vai beneficiar a mim mesmo, né? Um self, amor aí, né? Um amor pessoal. Vai também beneficiar os meus filhos. Então, mudar de vida, seguir aqui as propostas que a vida e saúde traz há quase 80 anos, né? Quase 80 anos. Na verdade, é um ato de amor para com você e para com os seus descendentes também. Bom, Michel, parece que está muito interessante realmente esse tema. Bastante. De grande responsabilidade, é um assunto super sério. E para a gente poder ajudar a pessoa que deseja mudar os hábitos, conta para a gente as novidades dos próximos meses com relação a essas dicas, esses oito remédios da natureza. É, nós resolvemos fazer o seguinte, né? Começando com a edição de janeiro e avançando por oito meses, nós vamos tratar das oito dicas ou oito atitudes saudáveis. Alguns conhecem como oito remédios naturais, né? Que Deus deixou na natureza. Nós vamos tratar desses temas com infográficos, né? Usando assim, aliando a imagem, gráficos, tabelas, fotos bem colocadas, mostrando todo o processo. Por exemplo, a edição de janeiro fala sobre os benefícios da água. Como que a água hidrata, beneficia os órgãos internos, a pele, o cabelo, enfim, né? No mês de fevereiro, tratamos dos benefícios do tomar sol, banho de sol. Como que os raios solares devem ser aproveitados, em que momento, como, para que eles possam trazer saúde também para o corpo humano. E nos meses seguintes, nós vamos tratar dos oito remédios naturais, gratuitos, que Deus deixou na natureza. Bem, você já percebeu que seja janeiro ou fevereiro ou nos próximos meses, a revista Vida e Saúde está imperdível. Revista Vida e Saúde, boas ideias para você viver bem. Muito bem, obrigada, Michelson, obrigada, Agatha. Agora é hora de atividade física. Você que já entendeu a importância, sabe que vai ter que mexer o seu corpo mais cedo ou mais tarde. E se você sentiu que caminhada não dá certo, corrida não dá certo, e gosta de uma atividade como o de academia, mas está com a grana meio curta, não se preocupa não, que dá para fazer em casa. A Glauci tem estado conosco durante toda essa semana, mostrando que tipos de atividades muito simples você pode realizar aí mesmo em casa. Algumas sentadas, algumas deitadas, e você está trabalhando grupos musculares importantes, inclusive da coluna dando sustentação, né Glauci? E criando até uma consciência, postural, criando até uma consciência corporal que é tão necessária hoje para a gente manter o nosso corpo alinhado e funcionando bem. Isso mesmo. Hoje você vai mostrar para a gente duas atividades que são, a primeira é um agachamento diferente. Agachamento bem simples, sentada mesmo, né, no banquinho, numa cadeira. Vamos mostrar como é que é, Glauci. A pessoa vai sentar, né, só sentar, coluna sempre reta, ombrinho reto também. Importante não mexer o ombro, né, sempre, ó, esse movimento de sentar e levantar. De perfil dá para mostrar bem assim como ela está fazendo essa atividade, olha, retinha. É diferente de você chegar e se jogar no sofá, se jogar na cadeira. É sentar e levantar. Vamos estar trabalhando a musculatura anterior, principalmente da coxa. Da coxa. Série de três. Série de três. Importante não mexer a coluna, sempre lembrando, né, mexer mais o quadril e o joelho. E você me dá uma dica assim, olha, a gente está fazendo aqui num banco que é sólido. Dá para fazer no sofá, por exemplo, porque daí o atrito vai ficar um pouco mais difícil. É, importante que seja por causa da coluna também, né. É importante ir numa cadeira, num banquinho mesmo. Alguma coisa mais reta mesmo, seria interessante. Sim, é melhor para a coluna também, para a pessoa ver, sentir o movimento, né, sentir o corpo dela também. Olha, outras dicas que a gente tem mostrado aqui quando a gente apresenta propostas para atividade em casa, um banco durinho, no chão, às vezes a gente não tem um colchonete, um carpete, mas dá para utilizar o quê? Um edredom, uma toalha, o que você tem visto por aí? Sim, tranquilo. Sim, uma toalha já, só mesmo para proteger, né, já dá para fazer tranquilo. É o suficiente. Sim, com certeza. Agora a Glaucia vai mostrar para a gente ainda um outro exercício usando o cabo de vassoura. Sim, esse exercício aqui é bem simplesinho, é stiffer, né. Então a gente vai fazer esse movimento, contrai levemente a perna, a gente vai abaixar e voltar. Tá, ela trabalha principalmente a parte posterior da perna. A gente faz também três séries de dez nesses exercícios. Vamos fazer de novo, que eu quero ver, parece que é bem simples, gente. Olha, fica parada naquela posição agachada, Glaucia. Assim, com a perna levemente flexionada, tá? E olha que a Glaucia é bem alta, ela não está com a perna reta. Qual é o problema de fazer com a perna reta, Glaucia? Então, esse problema é porque não trabalha direito a parte posterior da coxa. Quando a gente flexiona, já sente melhor, né? Sente a puxada aqui da perna. Isso, já sente a pegada. Se for reta, a gente vai estar meio que alongando só. É, dá um efeito, mas é melhor que dar uma flexionada na perna. Então, três séries de dez de novo. Três séries de dez. Você acha que com essas atividades que você mostrou pra gente aqui, dá pra gente misturar um pouco as atividades? Porque a gente tá gastando aqui cerca de três, quatro minutos pra demonstrar essas atividades aqui. E aí a gente, calculando esses minutos, vai dar cerca de dez, quinze minutos só de atividade. Dá pra gente mesclar e ficar trabalhando, sei lá, trinta minutos por dia, já vai dar um resultado? Dá, com certeza. Trabalhando um pouquinho a parte, dividindo parte posterior e inferior, né? Ajuda bastante. Ajuda bastante. Você tem visto melhoras na postura, musculatura. Equilíbrio. A disposição já melhora também, Glácio? Coordenação, sim, com certeza. Toda atividade física mexe com a nossa disposição, né? Sim, com certeza. Tá certo, Glácio, eu quero agradecer a sua participação aqui no Vida e Saúde. E já convidar você pra voltar mais vezes com a gente, viu? Obrigada, pode deixar. Nós vamos pra um rápido intervalo. Na volta tem receita aqui no Vida e Saúde e ainda um quadro de saúde espiritual. Não perde não, é daqui a pouco. Vida e Saúde está de volta e agora é a hora de culinária aqui no programa. Hoje você vai aprender a fazer um delicioso pão de grão de bico. É uma receita fácil ou difícil, Sr. Filipe? Fácil. Pra gente reaproveitar aquele grão de bico que tava de madeira, ou que a gente fez, sobrou um pouquinho, dá pra reaproveitar fazendo uma bolachinha, um pãozinho diferente. E é claro, o pão de bico é maravilhoso, cheio de riqueza pra nós, de nutrientes e coisas boas pra nossa saúde. Tá certo. Essa é uma receita que você vai poder fazer com a sobra. Olha só, ficou bonito aí. E dá pra fazer, o Filipe falou assim, ah, devia ter chamado essa receita de bolachinha, a bolachinha fica melhor. Por que bolachinha, Filipe? Porque quando a gente faz ele um pouco alto, não vai fermento, tá, pessoal? Uma receita que não vai fermento. Então quando a gente faz ele meio alto, ele sola. Então o ideal é que a gente fizesse então uma bolachinha, pra que ele fique crocante mesmo, entorradinho, que assim é mais gostoso. Bom, então você vai aprender a receita original e também uma outra versão proposta. Da própria receita, isso. Muito bem. Então agora o Filipe vai apresentar pra gente os ingredientes dessa receita de pão de grão de bico. Fala aí, Filipe. Olha, cozinhei meu grão de bico. A gente pode ver o grão de bico aqui. Cozinhei o grão de bico. Normalmente, como eu cozinho sempre. Como é que você cozinha, Filipe? Olha, gente, eu uso tomate, cebola, alho, louro, sal, azeite. Pimentão. Pimentão. O que quiser. O que quiser. Mas pode colocar cenoura? Pode, não tem problema. Sobrar um pouquinho? É dessa sobra que eu vou fazer então o meu pãozinho, tá? Hoje, no caso, eu vou usar de 3 a 4 xícaras de grão de bico cozido. Vou usar também sal a gosto. Eu geralmente gosto de falar que não é no mês de agosto. A gente vai colocar o sal do jeito que a gente gosta, ok? E vou colocar também farinha integral ou qualquer outra farinha pra aqueles que não podem com glúten, por exemplo. Pode-se usar farinha de grão de bico ou pode-se usar também farinha de arroz ou fécula de batata. Então aqui eu vou usar 4 a 5 xícaras de farinha de trigo integral. Bastante pão, vai render, hein? Vai render bastante pão. Então tá. Dá pra gente comer bastante. Não vai nenhum tipo de gordura? Vai o azeite, perdão. O azeite não tava aqui separado, pessoal, mas tá aqui. Vou usar o azeite, pelo menos 6 colheres de azeite, pra dar o gosto. Ok. Ok? Fermento não vai? Fermento não vai. Eu não uso fermento nessa receita. É mais que ficar um pãozinho crocante, tá? Uma bolachinha crocante pra você se deliciar com um patezinho aí, quem sabe. Hum, deu vontade, né, gente? Mas é daqui a pouquinho, porque agora a gente vai acompanhar o quadro Saúde Espiritual. Vamos ver o que a gente tem pra hoje. Vida e Saúde, a semana dedicada à gestação, à gravidez, esse momento onde tudo muda. Parece que é pouco tempo, nove meses, mas na verdade passa muito rápido. Muitas coisas vão acontecendo. Talvez você que esteja nos assistindo agora seja a primeira gestação e ter aquele momento de alguma insegurança, no início aquele misto de alegria. Talvez tenha sido tristeza. Por que não olharmos de forma, em alguns pontos até realista, talvez alguém que esteja nos vendo agora e disse, olha, não era o que eu queria, não era o momento, não era a hora correta, não era a idade que eu deveria ter, mas aconteça pela maneira, da forma que aconteceu, não deixa de ser um verdadeiro milagre. A gestação, o desenvolvimento de uma nova vida é algo impressionante, é algo lindo. Cada dia, a célula se multiplicando, se encontrando, formando os diferentes tecidos, os diferentes órgãos, cada um no seu lugar, cada um migrando da forma onde deveria estar, é um verdadeiro milagre. Talvez seja o maior de todos, o milagre da formação de uma nova vida, da união entre duas que agora formam um novo ser, completamente diferente dos dois anteriores, mas levando muitas características. características, essas características, elas não vão ser características apenas de físicas. Ah, é o narizinho do pai, é o olho da mãe, é a cara da avó, sempre vai ter esse comentário, mas sabe que na verdade vai ter muitas características da sua conduta. E é isso que eu queria abordar um pouco nesse momento. Como que a sua atitude pode influenciar também, depois, mais no futuro, mas pode influenciar até a espiritualidade desse bebê. Por isso, comece desde agora. Se você, talvez, esteja vendo esse programa e não tem muito costume de ler alguma coisa, de cantar ou de frequentar aí uma igreja, talvez esse não seja o momento de fazer alguma coisa diferente. Talvez você decidiu nessa semana se alimentar melhor, ou nesses últimos meses ter uma conduta diferente, fazer as coisas de uma maneira mais correta. Então, meu amigo, no caso minha amiga que esteja nos olhando agora, por que não começar da maneira correta com Jesus? Jesus pode lhe ajudar a dar muito mais tranquilidade, calma, aproveitar esse momento da maneira mais correta. Por isso, vá desde agora uma sugestão rápida de pequenos momentos que nós chamamos de culto. Culto nada mais é do que um momento de reunir-se em família, cantar um pequeno cântico, um pequeno momento de louvor ao Senhor e depois ler um pouco da Palavra de Deus. A Novo Tempo tem vários exemplos. Tem, inclusive, exemplos de como fazer pequenos cultos para crianças. O programa do Tia Cé Cé é um exemplo grande disso, de como contar histórias, inclusive nos fins de semana, na sexta-feira, no sábado, contando histórias bíblicas que vão ilustrar. Mas talvez, não me diga, tudo bem, pastor, mas ele ainda é muito pequeno, ela ainda é muito pequena. Não menospreze a influência mesmo neonatal, mesmo na gestação. Cante, cante para esse bebê, conte histórias, ore por ele, olhe por ela, coloque ali a mão da barriga e sinta esse contato maravilhoso, essa benção maravilhosa que Deus vai trazendo para o meio dessa nova vida. Então busque o melhor, lembrando que esse é um momento que talvez os ânimos estejam um pouco mais aumentados, um pouco mais nervoso. Talvez alguma avó, alguma avó, alguém aí que acabou na vida juntando e dando ideias e às vezes não são as melhores ideias que os pais queriam. Então, mas calma, esse é o momento de respirar fundo, lembrar do que é melhor para o bebê. Peça orientação e paciência a Deus. Se você é avô também, peça orientação do Senhor para que possa fazer as coisas da melhor maneira, que seja um apoio para essa vida que está se desenvolvendo e juntos todos buscando ao Senhor. certamente vão ter um futuro muito melhor, vivendo com muito mais qualidade, vivendo bem com essa criança que vem. Parabéns, que tenha uma linda gestação, se você já tem um pequenininho, não esqueça que Deus é a melhor companhia em todos os momentos. Um forte abraço e até a próxima. Muito bem, de volta aqui agora com a nossa culinária, o Filipe vai ensinar para a gente o passo a passo da receita de pão de grão de bico. Você que não pode anotar os ingredientes antes do quadro saúde espiritual, você vai poder anotar agora porque ele vai falando, vai preparando e à medida que ele vai preparando, ele vai dizendo para a gente o que tanto é que está usando. Quitoso? Então vamos lá, olha, então de ingredientes a gente começa assim, em um liquidificador, deixa eu tirar ele daqui, em um liquidificador a gente vai utilizar 4 xícaras do grão de bico, ok? Vamos ver se eu consigo colocar ele aqui. Metade da receita? Metade da receita, eu não vou usar tudo que tem aqui, tem mais xícaras do que eu realmente vou usar, ok gente? Eu vou usar de 4 a 5 xícaras, que já é o suficiente. Dá para usar o grão de bico congelado, Filipe? Dá para usar o congelado, não tem problema. Se você quer usar só o grão de bico, pode ser com um pouquinho de água? Pode ser com um pouquinho de água também. É até bom usar com um pouquinho de água que ajuda a bater, porque geralmente o grão de bico sequinho não bate direito. Ó, então eu vou colocando aqui, vou até ter eu tentar seguir sua ideia sem fazer muita bagunça. Será que eu vou conseguir? Deixa eu te ajudar. Pronto. Opa! Ah, já fizemos uma bagunção? Ah, uma delícia, vamos nessa. Pronto. Tudo isso? Tá ótimo, não, não, não põe tudo não. Vamos virar aqui, ó. Não, tá bom, Teru, acho que... Você não precisa de mais? Mas não, tá bom. Porque aqui tem bastante ainda, ó. Tem bastante aí, então vamos colocar aqui mais um pouco. Aí, pessoal, um dia vocês vão ver aqui a Teru cozinhando ainda um pratão para mim. Eu já sei até o que eu vou fazer para você, sabia? Ah, é? Fiquei interessada agora. E eu vou ter que fazer e chamar você só no final para ver se você adivinha o que tem de ingrediente. O que vai de... Ah! Gostei do desafio. Gostou, né? Então aqui mesmo eu vou bater, gente, olha. Um pouquinho mais de sal. Ok? Um pouquinho de azeite, que são aquelas colheradas que a gente já falou aqui. Eu vou usando assim, olha. Então a gente falou seis colheres. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uau, essa sua colher está bem rápida, hein? De vovó, né? Não, eu achei que ela está muito rapidinha. Rapidinha? Colocar pouquinho. Tá. Para não ter tanta gordura. Então lá vamos nós. Vou bater. Então a gente vai bater um pouquinho. Um, dois, três, bateu. Depois que eu bati, ela vai ficar mais ou menos desta maneira aqui, olha. Vamos ver? Olha a cor que ela está. Olha que legal. Vamos ver. Olha a cor que ela vai ficar. Aqui vai ficar mais. É cremoso. Parece até aquele carrinho. Não parece? Parece. Até aquele, hum, aquele patê árabe que é delicioso. Omus. Omus. Perfeito. Olha, então depois de batido, virou esta massa líquida. E esta massa líquida, a gente vai acrescentar agora a farinha integral. O cheiro está gostoso. O pão em si, ele fica um pouco batomado, mas quando a gente faz o bolachão, que a minha avó fazia para mim, para o meu irmão, quando a gente era mais novo. Ah, é? Ela fazia dessa receita aí? Parecida com essa. Ela mudava um pouco sempre. Ela colocava o castanho, às vezes o mosto do leite, às vezes ela colocava um pouco do grão de bico. Mas era um biscoito salgado. Salgado, sempre. Aí ela fazia uns seis, sete bolachões e deixava no forno, assim. Aí eu e meu irmão, né? Você sabe como funciona o irmão. A gente brigava. A briga para quem comeu maior. Pedaço por pedaço. Ah, ah, ah. Nem vai precisar de toda essa farinha, porque a gente não usou todo o grão de bico, não é, Felipe? É. A gente vai usar menos do que realmente a gente tinha colocado aí, ok? Então, dando ponto de massa, olha como é que... Você vai fazer o que daí? Vai amassar? Vai sovar? Vai amassar e vou mostrar o bolachão também. Não sovar, sovar não. Pode ser aqui dentro mesmo. Só misturar mesmo? Só misturar mesmo, olha. Perfeito. Vamos ver? Vou misturar mais um pouquinho ainda. Não é uma massa, gente, que vai ficar com uma liga maravilhosa, que vai dar aquela elasticidade como as outras massas que a gente está acostumado, ok? É uma receita diferente. Diferente, ok? E será que se a gente usar a farinha de arroz ou a farinha de... a fécula de batata, a gente tem que deixar um pouquinho mais úmido, Felipe? Porque essas farinhas normalmente são um pouco mais secas, né? Secas, né? Pode sim, gente. Não tem problema. Ah, teve alguém que veio perguntar essa semana assim, Ai, Felipe, por que que minhas receitas sem glúten não ficam boas? Toda coisa que eu uso farinha de arroz racha. Aí eu falei pra ela que, infelizmente, é muito difícil não rachar, porque as nossas farinhas são muito secas, né? São massas mais complicadas. Farinha de arroz é complicada. Então o nosso bolachão... Até de grão de bico eu achei mais sequinha mesmo. Mais sequinha, não é? Então vamos ver aqui. Você vai tentar fazer bolachinho ou se a gente quiser só colocar aqui no untado? Dá pra gente colocar só na untada, dar uma olhada. A gente pode ir fazendo a massa e colocar na untada. Eu posso usar... Aí, perfeito. É interessante que o pão tá com cheiro já de patê. Por causa do grande bico cozido, dos temperos que tinham aqui, né? Justa. E aí isso aí vai pro forno direto, já que não tem fermento, não vai precisar crescer. Não vai precisar crescer, pode levar assar do jeito que está. Ou você faz uma bolachona, que eu já vou mostrar pra vocês. Essa massa é uma massa que fica muito grudenta realmente, tá? Por isso que a gente unta e farinha a forma. Se fica muito grudenta a massa, quando a massa tá assim, a gente pode trabalhar com um pouquinho de água no pote. É. E a gente molha. Olha o truque, olha o truque, gente. A gente molha os dedos, retira da massa, ok? Olha. E você vai conseguir, então, fazer com o tomássio com mais facilidade, ok? O bolachão. Isso. Deixa eu passar água na mão. Pronto. Aqui está. Então, a gente faz um bolachão desse e leva assar. Põe pra assar. Então, tá bom. Posso provar o que já está pronto aqui? Pode, por favor. Ó, esse aqui está quentinho. O Felipe acabou de preparar. Ele já deixou um pedacinho cortado. Estou imaginando isso aqui como um biscote também. Tipo, depois de pronto aqui, também dá pra cortar e levar pro forno de novo. Mais uma vez, assar e servir até como uma entrada, com um patezinho por cima. Muito saborosa. Muito obrigado. Talvez o... Quando a gente olha assim a apresentação, talvez não fique tão assim, uau, vontade de comer. Mas, realmente muito saborosa, muito gostosa. Muito gostosa, né? Obrigado. Bom, a gente tem que saber o seguinte. Às vezes, o que a gente está acostumado a comer não é tão bom pra saúde. Então, a gente precisa aprender a abrir os horizontes com relação à alimentação também. Aquilo que faz bem. Aquilo que a gente entendeu que vai fazer bem pro nosso corpo. Vai fazer bem pro intestino. Vai fazer bem rico em ferro. O... O grande bico. O grande bico, ele é rico em triptofano. Então, aquela TPM, aquele nervosismo, pode ser amenizado, abrandado com o uso de grande bico. E essa é mais uma opção mostrando como você pode usar o grande bico de uma maneira alternativa. Bom, mandou bem de novo, viu? Muito obrigado. Imagina, agradeça. O Vida e Saúde fica por aqui. A gente se despede com a certeza, clamando a Deus também que abençoe você. Que abençoe as suas decisões. Que abençoe as mudanças que você tem colocado no seu coração. E não se esqueça, Deus efetua em nós, tanto o querer como o efetuar. Então, se você sabe que precisa mudar, mas não sente ainda essa vontade de mudar, peça a Deus, ele vai colocar no seu coração. E ele vai arranjar maneiras de você colocar em prática essa vontade na sua vida. Um abraço e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.